Olá, eu sou o professor Felipe Aron. E aí, o que será do meu canal em 2016? Bom pessoal, eu como vocês já devem ter percebido, entrei de férias e por isso eu até dei uma relaxada no ritmo do canal. Mas não se preocupem, eu não estava desanimado, nem nada disso. É que eu realmente estava precisando de um pouco de descanso. E além disso, vou até falar para vocês, eu comprei recentemente, uma semana ou duas, um Playstation 4. E olha, eu acho que ele foi um dos motivos que até me deixou com um pouco de preguiça. Eu estou aqui jogando e tal, mas logo logo essas férias acabam. Em algum momento no meio de janeiro eu vou voltar com tudo com as minhas videoaulas. E também tem o calor. O ar-condicionado aqui na minha sala faz muito barulho. O ventilador também faz um barulho que atrapalharia no vídeo. Então, quando eu vou gravar os meus vídeos, normalmente eu desligo as duas coisas e às vezes eu até fecho a janela. Aqui na sala fica um verdadeiro forno. Então, quando está esse pico de calor, é realmente meio ruim para eu gravar. Mas logo logo esse calorão passa e tudo vai voltar ao normal. Nossa, vocês estão ouvindo? Está tocando uma música aqui no prédio do lado. Se você não estiver vendo o vídeo no dia que eu estou gravando, eu estou aqui em 31 de dezembro, quase 8 horas da noite. Está uma galera fazendo uma festa aqui. Eu moro em Santos, meio perto da praia. E aqui fica desse jeito. Enfim, agora o que se esperar do meu canal então em 2016? Aquela série Sengoku, que eu comecei e fiz o primeiro vídeo, ela vai continuar, com certeza. É uma série que, infelizmente, não tem tantas visualizações. Realmente, as pessoas que entram no meu canal para ver matéria que eles veem na faculdade ou na escola, não vão procurar esse assunto porque não é muito estudado no Brasil. Mas aqueles que adoram cultura japonesa como eu, que gostam da história do Japão, para essas pessoas eu faço essa série. Então ela vai continuar. O próximo vídeo dessa série talvez eu faça em janeiro ou em fevereiro. E, enquanto isso, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos que o meu amigo, o RSU Game, eu vou botar o link do canal dele aí na descrição, vocês podem assistir que ele tem vários vídeos da Era Sengoku. Ele tem a batalha do Cerco de Osaka, recentemente ele fez a batalha de Nagashino, e ele tem outros aí bem interessantes. Também a série Mitologia em 90 segundos, ela vai continuar aí com o tempo. Vocês já devem ter notado, eu faço um vídeo dessa série normalmente quando eu estou de férias, né? Fiz um em julho e agora um em dezembro. Porque eu faço essa série quando estou mais aliviado aí no meu planejamento de aulas. Enfim, os assuntos que eu quero abordar aí em ano que vem, são aqueles que não deu tempo de eu fazer esse ano. Por exemplo, Revolução Russa, Unificação Italiana, Guerra do Paraguai, a queda do Império Romano, a formação de Portugal, o Lado das Cruzadas lá na Península Ibérica, o Renascimento, entre vários outros. E aí alguém deve ter percebido que eu já fiz uma gameplay, né? O que que é isso? Eu estava jogando um jogo no Playstation 4 e postei ele ao vivo no YouTube. Algumas pessoas até entraram lá na transmissão e me ajudaram nos comentários, porque é um jogo que eu nem sei jogar muito bem ainda. Estava jogando Final Fantasy Type 0. E aí um cara não inscrito chegou e falou, pô, e aí, tu vai fazer mais gameplays, né? Como é que é? E, ah, eu acho que eu vou sim. Porque não me dá trabalho nenhum, né? E não tem prejuízo nenhum para minhas videoaulas, para o andamento normal do canal. São vídeos que eu não preciso editar nem nada, né? Eu vou, tô jogando ali e tal, e daqui a pouco fica salvo e nem me preocupo mais. Então, achei bacana, né? Talvez eu faça até uma review de algum jogo, né? Esse é um lado que no meu canal vocês talvez não saibam. Quer dizer, devem saber porque sempre tem lá no cenário. Mas eu gosto bastante de jogos. Aliás, os inscritos do meu canal sabem bem pouco de mim, porque tirando que eu mostro no cenário, eu não sou de ficar falando muito sobre mim. Sei lá, não é o estilo do meu canal. Eu prefiro que os assuntos tenham algo a acrescentar a quem assiste, né? Em vez de ficar falando sobre mim, né? Porque afinal, eu sou apenas um professor de história. Eu, inclusive, sou a pessoa que faz tudo sozinho no meu canal. Todas as edições dos vídeos sou eu que faço. Todas as imagens, todo eu que procuro. Tudo que tem no meu vídeo foi feito por mim. Eu não tenho uma equipe, não tenho uma network, não sou programador, não sou nada. Tudo que eu aprendi foi fuçando. E foi pela pura vontade que eu tenho de dar as minhas aulas e de ensinar. E, além disso, eu acredito bastante naquela ideia de que a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando. Dizem que quando você assiste, quando você lê, depende de pessoa pra pessoa. Você absorve tantos por cento daquilo que você tá aprendendo. E eu concordo com isso. Eu acho que a maneira de você absorver mais as coisas é justamente quando você se vê forçado a ensinar aquilo. Porque aí a sua mente, ao tentar formar os argumentos, você vai encontrar todos os furos. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu vou até encerrar meu vídeo, porque a música aqui do prédio do alto começou a ficar bem alta. Já estão até começando a soltar fogos aí. Porque tá muito cedo pra isso, né? Mas, enfim. Então, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um excelente 2016. Que vocês consigam aí, êxito ao lutar por tudo que vocês querem. E estaremos juntos. Um feliz 2016 a todos. E é isso. E falou!